Em Jundiaí, as atividades da Semana do Bebê e a Semana Mundial do Aleitamento Materno deste ano começou com uma cerimônia no Teatro Politeama, com a iniciativa do Comitê Regional do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, as unidades de gestão de cultura, gestão de promoção da saúde, gestão de educação e gestão de assistência e desenvolvimento social. É a importância de nós utilizarmos essa semana para potencializar a comunicação no sentido da importância da Primeira Infância, da Primeiríssima Infância para toda uma comunidade, para toda uma sociedade. Não há como se fazer alterações sociais, não há como se reduzir desigualdade social que não investindo na Primeira Infância. A base de formação de um ser humano se dá nos anos iniciais de vida. Então, isso que nós fazemos aqui com essa semana potencializa essa iniciativa de transformar a cidade na cidade das crianças e a cidade que potencializa não só o brincar, mas especialmente também o aleitamento. A Semana do Bebê é uma felicidade para todos nós aqui em Jundiaí. Uma das principais estratégias desta ação é a mobilização social pela Primeira Infância, com o objetivo de assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. O evento recebeu também autoridades, profissionais, cuidadores e familiares de crianças dos municípios da região metropolitana e contou com a participação ativa do Comitê das Crianças de Jundiaí. Hoje a gente abre aqui no Politeama uma série de ações que não só a cidade de Jundiaí, como outras cidades que integram a rede da primeiríssima infância, vão desenvolver durante esse agosto dourado. Então, são ações que envolvem a educação, a cultura, a saúde, a assistência social e que vão acontecer ao longo do mês. Ao longo das próximas semanas, nós teremos diferentes ações descentralizadas que vão tratar da importância das políticas públicas voltadas para a primeira infância, para a primeiríssima infância. E os pequenos integrantes do Comitê das Crianças lembraram a importância de discutir políticas públicas para assegurar o direito de mães e bebês. Eu acho essa semana do bebê bem legal, por causa que as mães dando esse carinho aos bebês, quanto mais amor eles vão dar às crianças, ao longo da vida deles também eles vão dar, né? E vai dando mais carinho a todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar principalmente na relação que os pais têm com os bebês. A gente precisa pensar bastante o que seria melhor para eles. Tipo, em lugares públicos geralmente não tem trocadores de fraldas, lugares para amamentar, porque geralmente muita gente fica incomodada com uma mãe amamentando seu bebê, mas a gente precisa normalizar isso. Esse é o sol, esse é o pai e 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 o pai. O pai e 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 o pai.